Buenos dias! Hoje nós vamos para Nobres, né? São 8h35, mas antes de ir para Nobres nós vamos fazer uns passeios por conta própria aqui em Chapada Nós vamos no Mirante Geodésico Vamos ver a Cachoeira Véu de Noiva Vem aquelas cachoeiras ali que tem pelo Parque Nacional mesmo aquelas que você não paga e não procede guia até porque você não pode entrar não, Véu da Noiva E tem mais algum lugar mesmo? Eu tô me esquecendo? Não, basicamente esses aí são os principais pra fechar o chefe de grifos Aí nós deixamos nossas malas lá na pousada Já organizamos tudo, deixamos lá Que o nosso check out é meio dia Se a gente conseguir voltar antes de meio dia a gente consegue jogar uma água pra poder pegar a estrada pra Nobres Se não der tempo a gente vai embora assim mesmo Se está saindo o carro basicamente assim na beira da estrada mesmo O Domingos falou pra gente que tinha como entrar de carro assim pela direita só que tava fechado com umas pedras então a gente parou ali mesmo tinha bastante carro ali então tinha gente sentado bebendo água de coco, então foi tranquilo Aí tem uma trilhazinha leve de uns 100 metros é descido agora na ida da volta que é uma subidinha e é isso hoje o dia está mais bonito tem algumas nuvens no céu mas o horizonte está bem nublado ainda então a vista não vai ser aquele espetáculo todo mas ainda assim é bonito O ponto do centro geodésico é um ponto equidistante entre o oceano Atlântico e o oceano Pacífico na verdade o ponto original fica em Cuiabá no centro de Cuiabá só que aqui está no raio toda essa região é uma região central então essa área toda da Chapada está nesse centro uma vida inteira procurando uma dormideira que era uma plantinha da minha infância que eu nunca mais encontrei olha já que eu vou encontrar não acredito que encontrei a dormideira nesse precipício olha só, olha aqui olha aqui, olha só essa não quer dormir? ah, viu? ai, dormideira vou levar uma mudinha para plantar e aí 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 acabamos de chegar em Nobre gente, é uma cidadezinha muito pequenininha mesmo a gente acabou de chegar fizemos check-in ali na pousada ali atrás e agora a gente vai tentar comer porque são estou sem relógio são quase 4 horas da tarde e aqui tipo as paradas fecham cedo tem tipo horário muito restrito tipo almoço é de sei lá de onze às duas então mas tem um aberto bem em frente à nossa pousada e aqui a gente vai comer qualquer coisa porque eu estou morrendo de fome um detalhe importante que eu esqueci de falar é o tempo de chapada até aqui a gente levou uma hora e meia mais ou menos a gente está bem tranquila não é muito suave esses buraquinhos mas nada nada demais chegamos na hora que a gente chegou não deu para mostrar porque estava sem luz aí agora a dor já voltou esse é o quarto, tá? aqui tem uma mesinha tem um armário aqui com cabide para você botar as coisas mais edredons e tal tem uma tv aqui aqui tem uma cama de solteiro bem grandinha aqui a gente já botou as malas o frigobar ar-condicionado essa é a cama de casal tem tomadinha dos dois lados e um banheirinho é simples mas é bem arrumadinho essas são o iu deixa eu tomar um ban aqui o valor da diária aqui é 250 a gente pegou uma promoção que saiu por 170 a diária nós vamos ficar 3 dias, 3 dias 3 dias dá uma filmadinha na pousada para vocês a pousada é bem aconchegante é bem bonitinha é grande são muitos quartos tem sempre um banco uma mesinha aqui está incluído o café da manhã né amor? a diária inclui café da manhã ó vaga para vários carros uma mangueira enorme por sinal e aí é é é é e aí